Cerca de 30 skatistas participaram da 5ª edição do Campeonato de Skate. E em torno de 800 pessoas passaram pelo local durante os dois dias de evento. Esse ano foi um ano especial que a gente teve um carinho a mais, né? A loja Estilo de Rua está chegando a seu oitavo ano. E a gente sempre teve a responsabilidade de estar apoiando esse tipo de esporte que tem uma certa dificuldade de ter apoios de algumas empresas. Como compromisso, a Estilo de Rua investe no hip-hop e no skate. E são culturas de transformação social. Para o organizador do evento, o skate e o hip-hop vêm ganhando força em Pouso Alegre. E o esporte radical também é uma referência para a valorização do jovem. É um esporte que não tem uniforme, que não tem um técnico, que não tem uma linha certa. E é um esporte individual. Mas é um esporte individual que você nunca vê a pessoa praticando sozinha. Os competidores profissionais e os amadores foram avaliados por três jurados, que fazem parte da Confederação Brasileira de Skate. Os skatistas são avaliados pelo estilo, aproveitamento da pista, nível técnico das manobras e a velocidade. A importância de um campeonato de skate é que incentiva o pessoal que está começando a andar, dar uma evolução no skate, no pessoal que já anda. E além disso tudo, o encontro do pessoal de skate, não é só a competição. O pessoal vem para cá, o pessoal fica tocando, fazendo um som. E está dando um gás na cultura do skate, que envolve tudo isso. Pedro Henrique anda de skate há quatro anos. Ele é da cidade de Lavras e, pela segunda vez, veio a Pouso Alegre para participar do campeonato. Na competição deste ano, ele ficou com o segundo lugar na categoria iniciante. O skatista hoje em dia está muito top, está andando muito. E eu achei que esse campeonato esteve muito bem organizado e mereceu. Tudo que eles estão dando de premiação mereceu.